Pela primeira pergunta contigo, a pergunta da nossa bendita enquete. Eu queria que a Vivi fizesse a pergunta da enquete pra você, porque já vamos começar com polêmica aqui? Sim. Porque é o que dá audiência, que vai manter vocês assistindo a gente. Então, Vivi, qual que foi a pergunta da enquete? Faça pro Sardinha. Sardinha, crossfit ou musculação? Sem sombra de dúvida, musculação. Não tem termos de comparação um com o outro. Não, olha só, a polêmica, ela não tá... irradiada com a ciência, não tá irradiada com a prática. O que eu tô falando aqui não é nada preconceituoso, é simplesmente científico. Se você comparar todo tipo de composição física, ou seja, melhora de massa magra, piora ou perda de tecido adiposo, ou saúde orgânica de uma forma geral, não existe um esporte no mundo que se compare à musculação. Quem discute com isso não entende de fisiologia, não entende de estudos científicos, e muito menos na prática. Não estou falando mal do crossfit, muito pelo contrário. Tenho muitos amigos e seguidores que treinam crossfit. Tá beleza. Porque a pergunta é objetiva, a resposta também é objetiva. Musculação é 30 mil vezes menos lesiva, e musculação formata muito mais a amplitude dos glândulas, dos hormônios, da produção de neurotransmissores e de saúde orgânica de uma forma geral. Isso é incontestável. Agora, você gosta, você sente mais a vontade para você fazer movimentos de torção, de impacto, de agilidade, de destreza, óbvio, pegar corda, barra, lidar com o peso do próprio corpo no chão, você fica com muito mais mobilidade com o crossfit. E isso tem uma piadinha rolando na internet, mas eu não tenho nada a ver com a piadinha, hein? Nada com isso. A piadinha é aquelas brincadeiras básicas que eles fazem, mas eu não participo delas, entende? Para mim, todo esporte é válido. Mas, o que a pergunta é objetiva, de novo, a resposta tem que ser objetiva. A musculação é melhor do que qualquer outro esporte que existe. para a saúde orgânica e para a composição física. Simples. Ok, ok. Muito obrigado pela resposta. Fala povo, beleza? Vamos lá. Mestre Fernando Sardinha acabou de fazer um vídeo, né? Ele fez uma postagem lá escrito, né? Crossfit ou musculação? Fizeram uma pergunta para ele, que é fisiculturista, que treina musculação todo dia. E aí ele respondeu, né? Ele falou, claro que musculação. Só que um monte de gente que tem cabeça fraca da musculação, que ele entende algumas coisas. Ele fez uma abordagem, falando até sobre a fisiologia. A musculação, ela é o berço de qualquer esporte. Eu acabei de ter meu treino, eu vi o post, eu vi os comentários. E tem gente realmente de cabeça fraca. Gente que tem totalmente preconceito. Eu sou professor de educação física. Eu tenho uma academia, eu vou mostrar para vocês a minha academia. Eu treino crossfit, eu vim da musculação. E eu dou aula para todo mundo, de todo tipo. De todo tipo. Já teve gente na minha academia que quer ser fisiculturista. Já teve gente que quer treinar para BMX, para motocross. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo como profissional é atingir o seu objetivo como aluno. Ambas as modalidades têm um objetivo. Gerar saúde. A musculação e o crossfit. O fisiculturismo, que ele acaba sendo um esporte. O crossfit competitivo. São modalidades que não é para qualquer um. Você tem que dispor muitas horas de treino. Igual eu hoje, no sábado, final de tarde, estou treinando. E se eu não cumprir a minha tabela de treino, amanhã eu estou treinando. No feriado, eu estou treinando. Por quê? Porque eu sou atleta. Eu tenho um objetivo. E eu tenho que cumprir esse objetivo. Quando eu treino, eu não quero saber de músculo. Eu não quero saber o tamanho do meu bíceps, qual é a minha porcentagem de gordura. Isso é importante, porcentagem de gordura, taxa hormonal, para eu saber em relação ao meu corpo, parte fisiológica, no meu esporte. Mas no meu esporte, eu não preciso ter 45 de bíceps. Eu não preciso ficar mostrando o tamanho da minha perna. No fisiculturismo eu preciso. Mas esse é o valor do fisiculturista. Construir o seu corpo, né, para mostrar num palco. O meu, construir as minhas capacidades físicas para colocar a prova dentro de uma competição. É impossível você querer comparar musculação com crossfit. Assim como é impossível eu querer comparar surf com skate. Assim como é impossível eu querer comparar qualquer esporte. Se você é feliz treinando musculação, perfeito. Vem treinar comigo. Eu tenho aqui, ó, academia de musculação. Se você é feliz treinando crossfit, treina crossfit, dança, o que for. O negócio realmente é você ser feliz com o que você está treinando. Eu não ligo para a zoeira. Tipo, o pessoal faz zoeira do crossfit, o pessoal do crossfit com a musculação e tal. Não ligo, nenhum problema. Mas, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento e respeito. E saber respeitar cada modalidade. Entre aspas, cada um do seu quadrado. Mestre Fernando Sardinha, pô, já tive a oportunidade de tirar foto com ele. Pô, o cara é o pai da musculação, no geral. O que ele falou está correto. A musculação, ela é muito mais segura treinando a musculação, num sentido de não tem toda aquela intensidade em movimentos bruscos do crossfit. É diferente. Mas o crossfit também não é perigoso. Porque eu dou aula de crossfit. Ele não é perigoso desde que eu saiba fazer todas as adaptações. Assim como existem lugares muito ruins e atletas muito ruins da musculação. E eu não vou querer comparar o pessoal da musculação com o Arlindo, oleoso. Não. E eu não quero que o pessoal da musculação queira comparar o pessoal do crossfit com o pessoal que gosta de fazer circo. Que gosta de ficar fazendo graça. E eu levo o meu trabalho a sério. Vocês podem acompanhar aqui no meu canal, ver todos os meus tipos de treino. Já gravei com o Renato Cariani. Sou patrocinado pela Integral Médica. Já gravei com o Under. A gente fez vários vídeos muito bacanas. Eu acompanho Horsey, acompanho Bruno Moraes, acompanho todo o time da Integral Médica, o GG, as meninas, a Etila, a Ângela, Muzi. Acompanho todo mundo. Eu sou um profissional de educação física que prezo por qualidade. Então, de verdade, não tenha sua mente fechada e queira ficar fazendo esses comparativos. A musculação tem o seu valor. O crossfit tem o seu valor. Mas, o que você gosta de treinar? Eu posso, sem problema nenhum, fazer um treino de musculação. Sem problema nenhum. E você da musculação pode, sem problema nenhum, fazer um treino de crossfit. Só que eu, de verdade, se você vem treinar crossfit comigo, eu não vou botar você para bola caixa. Eu não vou botar você para subir corda. A gente pode fazer supino. A gente pode fazer barra na força. E eu posso mostrar que a minha modalidade pode se encaixar dentro do seu objetivo. Se o seu objetivo é estética, eu posso trabalhar estética com você. Demorou? É nóis, povo. Só uma pincelada aí para falar um pouquinho sobre as duas modalidades. Se inscreve no canal, divulga. É nóis. Abraço. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.